O homem nasce sem maldade O homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado O homem é homem, menino é menino Polito é polito, quem vai tolo é vai tolo O indivíduo nasce e cresce E adentra o mundo social e político Filosófico e artístico Fica danado, letrado, inteligente e sabido Conhece tudo, explica tudo e discute com bastante elegância Os rumos da catilogência Fica suave, delicado e aberto a novas experiências Porque homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é polito e baitola é baitola Nada de novo no front, despombalizado o lezo A saída é a retaguarda Isso explica a evolução da perobagem adquirida Fica difícil um estudo, uma tese, uma análise A luz da ciência O homem inteligente dá Ou dá porque é inteligente Porque homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é polito e baitola é baitola Homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é polito e baitola é baitola Homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é polito e baitola é baitola Homem é homem, menino é menino Macaco é macaco, e viado é viado Homem é homem, menino é menino Político é político, sim, baiola é baiola Homem é homem é homem